Eu matei José Atirei-lhe uma pedra no focinho Bebi coiaque paraguaio no meio do caminho Fiquei torto, torto, torto Raimundo também foi morto Não acharam rima ou solução no corpo Não fui eu, fui a bruxa Sem sentimento nas mãos e todo vazio do mundo Esquartejamos juntos o elefante da criança de qualquer tempo Rasgamos o vestido de outra mãe com ela dentro Vã não é a luta, é a procura, ditada pela recusa Não dói, minha bruxa, não dói, minha musa Largue-me por aí, sem pilha Esta quadrilha de um só O impossível é ruim O possível, pior